Boa tarde, amigas, amigos, companheiros e companheiros. Estamos de volta com mais um Hora 13. Dias de confabulações, de definições, de pré-candidaturas. Bolsonaro acertando a sua filiação PL. Moro como candidato da Rede Globo. Enfim, presidente Lula à frente das pesquisas. O quadro vai começando a ganhar uma certa definição em relação a pré-candidaturas. Então, isso é algo para a gente ficar atento. É claro que esse quadro só vai se definir lá para frente, mas enfim. Mas já algumas coisas prévia do PSDB, algumas coisas começam a ganhar contornos com os quais nós vamos conviver nos próximos dias. E temos, enfim, o André Mendonça Santos Sabatinado. A Sabatina que a gente pensa agora, o intervalo de almoço. A CCJ, o Senado. E, enfim, temos aí esses e outros assuntos para debater. E vocês tenham à vontade para sugerirem temas por ventura. Eu não enfrente por aqui. E, pessoal, eu tenho, fora a Sabatina Nova Era Mendonça, que eu tenho que acompanhar, eu estou com hoje com uma agenda um tanto apertada, então, provavelmente, vamos terminar um pouco antes do tempo aqui o nosso bate-papo. Então, não estranhe, mas por uma circunstância do dia de hoje. Mas, antes disso, eu peço a você que me diga se o áudio está chegando bem, se o vírus está chegando bem. Quero muito saber da cidade que você está falando, tipo, aqui do Rio de Janeiro, de que bairro. É constante a presença aí de amigas e amigos aí de outros países, né? E agora, aí, com a... Mais uma mutação do vírus, né? Aí, a Ômicron, né? É importante saber como é que estão as coisas aí no exterior, né? Já que, mais uma vez, a pandemia dá o ar da sua graça e começa a assustar o planeta, né? Enfim... E peço a você também, não é que você que está nos acompanhando no YouTube, se inscreva no canal, nos canais da resistência, dê um like, curta um vídeo, né? E você que está nas outras redes, vamos curtir, compartilhar, chamar os amigos, para conversa, comentar, enfim, né? Essas coisas de praxe, mas que servem para fortalecer a nossa presença nas redes sociais. Boa tarde, Helena, como é que está aí? Boa tarde, Odia. Boa tarde a todos que já estão aqui nos acompanhando. A nossa companheira Maria Tereza, de João Pessoa, sempre aqui conosco. A Regina Colorado, de Porto Alegre. A Dória de Resende, aqui no Rio de Janeiro. A Sueli, também está sempre aqui conosco. De Ribeirão Preto. A Marta Bataglia. A Silvana Soares, de São Paulo. O André Araújo. Já trazendo... O André e a Silvana, já trazendo a hashtag Rejeita Senado. A Diane Coimbra, de Itaúna, em Minas Gerais. Reni Baixos, de Salvador. A Regina Colorado, dizendo aí que, dando retorno, que o áudio e o vídeo estão ótimos. A Maria Leal, te mandando aí um boa tarde. Bernarda Silva, de Juiz de Fora. A Maria Leal, é de Maricá. A Diane Coimbra, já traz aí essa questão que vamos, obviamente, falar hoje sobre a Sabatina. Perguntando já, será que o Mendonça vai passar? Cacau Glória, nossa companheira também aqui conosco. A Helena Paixão. Silvana Soares. O José Geddel, também já trazendo questões, também vamos falar sobre Moro. Moro, funcionário dos Estados Unidos e candidato contra o Brasil. A Josima Dutra, de Niterói. O Everton Cabral, José Caetano, de São Paulo. Paulo Falcão, aqui do Rio de Janeiro. Cacau, dizendo que você está charmosão de óculos. Obrigado, Cacau. Maria Tereza, também traz a questão da Sabatina. Muita gente falando sobre ela, porque está acontecendo aqui em tempo real. Tinha alguém aqui da Irlanda. Ah, o Fernando Otero está nos assistindo lá da Irlanda. José Geddel já traz que, a avaliação dele, que o Mendonça é desqualificado para o cargo. O Ari Martins, de Recife. A Eliana, de São Paulo. O Ruberval, de Ituiataba, Minas Gerais. E a Bernarda, já trazendo a avaliação, que acha que, infelizmente, o André Mendonça vai passar. Antes da gente entrar nessa questão, o Cacau Glória também pergunta aqui, o Adia. Você acha que o André passa na Sabatina e dizia que nunca houve reprovados. Mas antes da gente entrar nessa questão da Sabatina, de falar, inicialmente, rapidamente, sobre uma decisão que está sendo considerada uma decisão histórica pela Justiça aqui do Rio de Janeiro, mas a avaliação de que ela é histórica para o Brasil, de que a Justiça reconhece 47 pessoas como não binárias. Realmente, não houve, não tinha havido até agora uma decisão nesse sentido. O que você avalia, qual é o impacto disso historicamente? Olha, já houve decisões, houve uma decisão. também em São Paulo, já no começo do mês de novembro, no processo envolvendo uma pessoa, foi do Tribunal de Justiça, que lá a Câmara, lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, assegurou a pessoa que pediu, que no registro civil dessa pessoa conste gênero não especificado, há gênero, ou seja, aquelas pessoas que não se reconhecem, não se reconhecem como homem e mulher, pessoas não binárias, estão indo à Justiça reivindicar essa modificação nos seus assentamentos, e parece que há uma tendência, agora a Justiça do Rio vai no mesmo sentido, parece que há uma tendência do Poder Judiciário brasileiro, é claro que são decisões ainda, eu particularmente conheço essas duas, essa de ontem do Rio de Janeiro, e essa de São Paulo no começo do mês de novembro, então, não dá para dizer que é uma tendência, mas é promissor, é promissor, e isso deve ser saudado, essas questões ligadas, comumente, às vezes de uma forma jocosa, se dá o nome de identitarismo, essas questões ligadas à identidade de gênero, de raça, enfim, são questões que, pela sua novidade, do ponto de vista da sociabilidade, das relações sociais, históricas, enfim, são questões recentes, são questões que, antigamente, não se debatiam, não vinham a público, e hoje vêm, e hoje são judicializadas, e hoje são objetos de debates legislativos, e isso é muito bem-vindo, mas sempre causam polêmica, sobretudo quando são visualizadas pela ótica do preconceito, pela ótica da imbecilidade, da ignorância, pela ótica estreita do preconceito. e se, de fato, isto se configurar como uma tendência do poder judiciário brasileiro, isso é muito bom. Eu espero que, de fato, isso se transforme em questões definitivas. e acho até que os nossos legisladores, se estivessem no Congresso, se não apresentassem um projeto de lei que já tivesse sido apresentado, iria aderir a ele nesse sentido, obrigar as pessoas a gastarem dinheiro para irem para a justiça, isso devia ser lei. Claro que no Congresso que nós temos é sempre complicado, mas mesmo um poder conservador como é o judiciário, o Tribunal de Justiça de São Paulo é um dos mais reacionados, um dos mais conservadores do Brasil, e temos essa boa notícia de já haver reconhecido a um cidadão ou uma cidadã, enfim, que não se reconhece como binário, a possibilidade de ter nos seus assentamentos gênero não especificado. Então, isso nos mostra também, e isso cabe para mim, sou sempre um crítico do nosso sistema de justiça, mas devo reconhecer, como nós devemos reconhecer, que não se trata de um bloco monolítico. Então, nós temos aí juízes, desembargadores, ministros que pensam diferente entre si e essa diversidade de pensamento, muitas vezes, algumas vezes, pelo menos, vem num sentido bom, num sentido progressista, num sentido de prestigiar direitos humanos, então, esse debate, ele se inscreve no âmbito de um debate dos direitos humanos. as pessoas que não querem estar aprisionadas, não se sentem, não se reconhecem nessa dimensão binária, ou homem ou mulher, masculino ou feminino. e isso é um sentimento, é um sentimento que não é de uma ou outra pessoa, é de muitos, de muitas, de muitos, de muitas, enfim, até a linguagem, eu sou um conservador, não escondo isso, no âmbito da linguagem, no âmbito do vernáculo, enfim, mais à frente, a gente vai ter que aceitar também os termos, os vocábulos, também de gênero não especificado, são novidades com as quais a gente vai ter que conviver, e que, mais cedo ou mais tarde, vão tomar acento como algo natural aqui na nossa sociabilidade, nos nossos debates, então, o que nós não podemos é enfrentar, não é, esses, esses assuntos, não é, com preconceito, com ódio, com intolerância, então, eu fico muito contente em ter conhecimento de que, decisões judiciais estão avançando no sentido de reconhecer, não é, o direito dessas pessoas a não terem um gênero especificado, não é, então, fica aí esse registro, não é, isso nos dá esperança de que essa, esse momento que nós estamos, nós estamos vivendo já há algum tempo aqui no Brasil, de ódio, intolerância, preconceito, burrice, não é, violência, de gênero, enfim, ele venha a ser no futuro imediato, esse quadro venha a ser superado. E aí, Helena, como é que está aí? É, onde muita gente ainda entrando, temos aqui conosco a Solange lá de Cuiabá, o Adão do Calçado lá de Sapucaia, onde estivemos há pouco tempo, né, o Amadeu Miguel, todos trazendo, na verdade, essa preocupação com essa sabatina do Senado, né, falar um pouco sobre isso agora, nessa perspectiva, né, nessas, nessas questões que já trouxeram, né, se ele é preparado o cargo, a serviço de quem ele estaria, que as pessoas colocando que o Supremo não é um templo religioso, faz aí uma análise para a gente. Olha, pessoal, eu acho que qualquer nomeação do Bolsonaro, né, para qualquer coisa, eu, particularmente, fico com o pé atrás, e se eu tivesse que decidir, como os senadores, né, vão ter que decidir sobre se acolhem ou não a indicação de Bolsonaro, a minha propensão e não considero isso preconceito, seria rejeitar. O que parte do Bolsonaro, para mim, já tem uma presunção de coisa ruim, né, de coisa inadequada, de coisa que fere princípios do Estado Democrático e Direito, princípios constitucionais, enfim. Então, já teria o pé atrás, eu teria que passar por um processo de convencimento, né, para me convencer de que, não, essa indicação aqui, ela, apesar de partir do Bolsonaro, ela é adequada, ela se adequa, né, aos requisitos constitucionais, né, e, apesar de ser indicação de Bolsonaro, vale, né, a aprovação. Já emitindo a minha opinião sobre essa indicação, o André Mendonça, eu votaria contra, né, e por quê? ontem, ontem, o Senado foi invadido, né, recebeu a visita de muitos pastores, bispos, ministros evangélicos, pressionando os senadores para votar em André Mendonça. Olha, isso já é um sinal, né, de que, dessa vinculação do André Mendonça, né, com um, eu, eu, eu quero aqui deixar bem claro, já é, acho que a décima vez, ou décima quinta vez que eu vou repetir isso aqui, não se trata de criminalizar, de menoscabar, de, enfim, de, de estigmatizar a religião, seja lá de quem, de quem for, né, a religião é o direito humano, religião é um ato, é um, é uma, ou é uma necessidade, ou é uma decisão individual das pessoas, aderir a uma religião ou não aderir a nenhuma religião, né, isso é um direito, direito individual, né, e que tem que ser respeitado, isto é uma coisa. Agora, é, impor a visão, a visão de mundo, a cosmologia de uma religião ao Estado, a um órgão de Estado, isso é inaceitável. E é inconstitucional, porque a nossa Constituição estabelece que o Estado brasileiro é laico, e a maioria dos países civilizados do mundo, a maioria dos Estados e os nacionais do planeta também repetem esse mesmo preceito, esse mesmo princípio como norma constitucional. o Estado não pode ter religião oficial, os órgãos do Estado não podem ser integrados por agentes que agem de acordo com diretrizes da sua religião. Ah, mas a primeira coisa hoje que o André Mendonça disse foi Bíblia na vida, Constituição no Supremo Tribunal Federal. Perfeito, mas só que ninguém aqui é tolo, ninguém aqui é otário. Óbvio que o André Mendonça, óbvio, ele não é tolo. Uma coisa é ele ser pastor evangélico, outra coisa é ser tolo. Tolo ele não é. Ele não se apresentaria aos sabatinadores como não, não, eu vou lá dentro do Supremo eu serei um pastor, lá dentro eu vou ler a Bíblia, não a Constituição. Obviamente que não. Mas não dá pra acreditar nisso. por toda a sua trajetória, essa vinculação. Outro dia ele disse, não foi há muito tempo, outro dia, que ele estaria sempre submetido à autoridade dos pastores evangélicos, das lideranças evangélicas. Isso é inaceitável, isso é inaceitável com base nessa desconfiança, quase certeza, eu não apoiaria, eu votaria contra a indicação do nome do doutor André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Ele disse que tem currículo. Bom, foi, o currículo dele foi apresentado, é um currículo respeitável, mas ele não foi indicado por Bolsonaro pelo seu currículo. todos nós aqui sabemos isso. Ele foi indicado como o candidato terrivelmente evangélico que Bolsonaro um dia ameaçou apresentar e cumpriu a sua ameaça. Cumpriu com a sua ameaça. É claro, sempre os bajuladores de plantão no Congresso Nacional, ele acaba não sendo sabatinado como deveria ser. Por exemplo, se aparecer lá no Supremo a questão da taxação dos templos, como é que ele vai votar? Eu acho que taxar templo não é ferir, digo aqui abertamente, não 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 fere a liberdade de culto. Como é que ele se posicionaria em relação a isso? Então, essas sabatinas no Senado brasileiro, elas historicamente elas parecem que são sessão de compadrio, de de boas-vindas, pô, vai assistir uma sabatina lá no Senado americano para os indicados para a Suprema Corte. Qual o cônico? Leva semanas. A vida do sujeito é... Eu não estou defendendo esse mesmo modelo não, porque é um modelo que muitas vezes o sujeito sai com a vida arrasada de lá dessa sabatina. Não é o caso, não é para ser assim. Porque aí tem um... lá no... nos Estados Unidos tem um plano de fundo moralista, então o sujeito que paquerou com a secretária não sei o que, era casado, pronto, não tem condições morais de ser menino. Bom esquadro que fumou maconha uma vez escondido no banheiro da escola, pronto, está desqualificado para o carro. Não é isso que eu estou defendendo aqui, mas estou defendendo uma sabatina à luz da Constituição. Sabatina dura, em que o candidato mostra qual é o seu real pensamento jurídico. acerca de temas relevantes com os quais ele vai se deparar quando vestir a toga. Eu acho que ele passa na sabatina. No Senado, o prognóstico, talvez, no plenário, porque aí quem vai votar a sabatina, o resultado da sabatina vai emitir um parecer favorável contra a nomeação dele e o Senado vai deliberar sobre isso. Eu acho que no plenário ele vai passar aperto. Não digo que será reprovado, mas também não digo que vai ser aprovado. Lá ele vai ser apertado. tudo que eu ouço quando eu converso aqui com o pessoal é que o prognóstico no Senado só depois do jogo. Só depois da sessão. Não dá... Agora... Enfim, não dá para aventurar um palpite. repito, aqui tudo indica passa na sabatina, mas no plenário ele vai ter dificuldades. Vamos ver. Mas se eu sou, se eu estivesse lá, eu votaria contra. Eu votaria contra porque... E ele já deu, ele como ministro da Justiça está negando que ter usado a lei de segurança nacional contra o oposito. Claro que usou, isso é fato. E nada garante que ele será um garantista. Porque agora ele está se apresentando como garantista, para adoçar ali o entendimento dos senadores, mas... Não dá para acreditar, não. Mas vamos ver aí. Espero que o nome seja rejeitado. Como é que está aí, Helena? Bom, a Diarrita já concluiu aqui que essa besta vai ser aceita pois vivemos uma era que está vencendo o que há de pior. agora, a Cacau traz a questão sobre a possibilidade da redução da aposentadoria quando só era para 70 anos e que abririam outras... já da vez passada eu já manifestei sobre isso, mas no casuísmo, assim como foi um casuísmo na época. Lá, a tal TEC da Bengala, que aumentou a idade para 75 anos, foi casuístico na época porque para a Dilma, a Dilma teria direito se mantivesse a regra antiga dos 70 anos de aposentadoria compulsória, a Dilma teria direito a indicar mais dois ministros para o Supremo. E é claro, já estava, o golpe já estava em andamento e ter um Supremo dócil ao golpe seria importante não permitir que a Dilma tivesse essa possibilidade de nomear mais dois. Aí aprovou-se a PEC da Bengala, o que estendeu o mandato daqueles que ocupavam a cadeira do Supremo para até 75 anos. mandato não porque o cargo é vitalício até completar a idade prevista na Constituição. E agora, para que Bolsonaro possa nomear dois antes do fim do seu governo, com a aposentadoria que implicaria na visão dele, que de imediato Rosa Weber e Ricardo Lewandowski que tem mais de 70 anos teriam que sair da cadeira, eu acho que não, teria uma interferência do Legislativo no funcionamento do Poder Judiciário, mas o raciocínio é esse. Eu acho que essa PEC não passa, acho que essa PEC não passa e mesmo esse Congresso aí não vai se rebaixar tanto. E até porque é duvidosa que a PEC é para isso, para permitir que Bolsonaro, que abram duas vagas e Bolsonaro possa nomear. Eu acho que não abrem duas vagas, é inconstitucional. Só valeria para a nova, para depois que não atingiria os que já estão lá com com assento no Supremo. Mas enfim, mas é absolutamente casuístico, enfim, não acredito que isso passe lá no Congresso. E aí, Leandro? O Santo diz que a intenção de Bolsonaro é criar uma justiça teocrática e esquecer a Constituição. É possível, é provável, mas não vai conseguir. Vamos lá. O Adia é faz agora para a gente uma análise dessa nova conjuntura com vistas à eleição de 2022, a entrada de Moro como pré-candidato, as prévias do PSDB que foram tão confusas, né? E, de uma forma geral, esse quadro todo dessas pré-candidaturas, como é que você está avaliando esse cenário? O quadro começa a ganhar um contorno, né? Pelo menos provisoriamente, mais nítido, né? O PSDB depois do vexame do aplicativo aprovou o nome nas prévias, né? do PSDB do governador de São Paulo, João Dori. Bolsonaro acertou a sua filiação ao PL, né? O Partido Liberal. Por ele, então, ele vai concorrer à reeleição. Ciro Gomes, né? Já havia se lançado pré-candidato já há algum tempo. O presidente Lula, obviamente, será candidato, né? Embora não tenha anunciado oficialmente sequer, né? Que seja pré-candidato, mas, sem dúvida, será candidato. E Sérgio Moro, né? E, é claro, por conta do cenário político brasileiro, recente e atual, Sérgio Moro é aquele que chama mais a atenção nesse momento, né? A pré-candidatura dele, né? E por que chama a atenção? E acho, eu acho que o Sérgio Moro, ele não deve, ao mesmo tempo que não deve ser subestimado, não deve também ser superestimado, né? Superestimar é um erro tão grave na política quanto subestimar. Mas não é um candidato que deva ser subestimado, repito. Ele tira voto do presidente Lula? Não. Não. Quem está pensando, já se decidiu em votar em Lula, não vai deixar de votar no Lula para votar no Moro. Mas, o simples anúncio da candidatura do Moro, já, pelo menos, essas pesquisas que, no meu ponto de vista, não são confiáveis, já dá o Moro em terceiro lugar com dois dígitos e já ultrapassou o Ciro Gomes, né? De acordo com essas, com essas, com essas pesquisas. E por que que não dá, não dá para subestimar o Moro? Primeiro, embora ele tenha que deslocar o Bolsonaro para ir para o segundo turno, alguém aqui na lógica vai me dizer, não, então ele vai bater no Bolsonaro. Ele, ele, para poder levar o segundo turno com o Lula, né? Porque do Lula ele não tira a vota. Se ele não tira a vota do Lula, por que que ele vai bater no Lula agora? Ele vai bater no Bolsonaro. Me parece que, embora isso tenha sua lógica, tenha absoluta plausibilidade dessa lógica, mas me parece que não vai ser bem assim, não. Por tudo aquilo que ele anda falando, ele, sem citar o presidente Lula, na verdade, ele vai é falar do presidente Lula. Quando ele fala em corrupção na Petrobras, que ele, que o Brasil tinha corrupção endêmica, que ele desbaratou juntamente com a Lava Jato, um grande esquema de corrupção, etc., ele está falando do PT e do presidente Lula. É, mas e o Bolsonaro? Ele está contando que Bolsonaro vai, primeiro, se indiabilizar por si próprio, pelo governo que está fazendo, não é isso que as pesquisas dizem, Bolsonaro já tem um governo desastroso suficiente para ter se desidratado, não é isso que está acontecendo, Bolsonaro continua, embora atrás da pesquisa em relação com a Lula, mas continua com uma candidatura com um percentual que pode levá-lo para o segundo turno. Que não dá sinais de desidratação em termos de intenção de voto. Então, o que o Moro, na verdade, quer? Ele quer transformar, mais uma vez, o Brasil num grande tribunal, em que o eleitor julgue se o combate à corrupção é algo que deva continuar a ser travado aqui no Brasil. E ora, quem tem, e assim o Moro pensa, as credenciais, as maiores credenciais para tratar desse tema, ele, Sérgio Moro, não é Bolsonaro. Então, vai ter êxito nesse sentido? Não sei, acho que não, mas entre achar. O Rosa já dizia que quem acha vive se perdendo. Mas, o Moro não pode ser subestimado. Ele está sendo cevado aí pela grande imprensa, por todos os meios de comunicação, sobretudo pela Globo. As notícias em relação às chamadas são sempre positivas. Moro já larga com 11%. Moro já ultrapassa Ciro, Moro, enfim. E é bom ver, Moro tem suporte de comunicação, ele está mostrando. Então, ele tem assessoria de imprensa, ele tem marketing, ele tem ação em rede, monitoramento, tem agenda, tem produção de vídeos, de infraestrutura, viagem, produção de eventos, segurança, mobilização. Tudo isso custa. fizeram cálculo por alto que nesses dias esse ato da filiação dele custou 490 mil. Isso, esse número é rebaixado. Teve auditório, teve painel de LED, teleprompter, claque. E nós sabemos que o fundo partidário do Podemos em 2021 foi de 28 milhões. A do Podemos é daqueles partidos que distribuem um fundo entre parlamentares. São 11 deputados federais, 9 senadores, 20 e tantos estaduais, enfim, quem está bancando o Moro? E mais, o Moro é isso, a única chance de um Moro se afirmar como candidato é um sujeito que não tem nada a dizer para o Brasil. Nada, na economia, na situação de vida do povo brasileiro, ele não sabe nada disso, ele não tem qualquer empatia com o povo. A questão dele é a história da corrupção. É isso que tem que dar certo para ele. Então, ele está dizendo que vai criar uma grande força tarefa contra a corrupção. E começa mal, porque ele já vai ganhar uma mesada do Podemos de 22 mil reais, é o que os jornais dizem hoje. Ele não é dirigente do Podemos, como é que ele vai ganhar? Esse dinheiro vem da onde? Do fundo partidário. Então, ele já começa, ele já começa praticando corrupção, junto com o seu partido. E dizendo que vai ser o candidato do combate à corrupção. Enfim, então, subestimado por esses e outros motivos, o Moro não pode ser. mas também não pode ser superestimado, que seria outro erro nosso se aderirmos ao papel de superestimar Sérgio Moro. Porque é um sujeito pessoalmente desagradável, tem uma voz desagradável, repito, não tem nada a dizer para o Brasil afora a história da Lava Jato, tem esse pé de barro que nós temos que explorar sempre. Como é que um juiz considerado parcial, desonesto, suspeito, vai se apresentar como candidato da República? Que legitimidade moral esse sujeito tem se quando o juiz ele desonrou a toga de ser candidato à presidência da República? então isso é um calcanhar de Aquiles que não tenho dúvida vai ser explorado não só por nós como por outros. O Ciro já está batendo pesado nele e tem que bater mesmo, o Moro não pode ter vida fácil não, não pode ter vida fácil. Quem melhor resumiu e temos sempre lembrar a origem bolsonarista do Moro. A frase genial que não foi de nenhum de nós vem da boca da mulher de Moro que é que em tese é o ser humano que mais o conhece Moro e Bolsonaro são uma coisa só e isso tem que ser lembrado na campanha então no que depender de nós Moro não terá vida fácil vai apanhar muito como criminoso como juiz suspeito como sujeito que vendeu o Brasil isso é outra essa associação dele com o interesse norte-americano e isso vai ser explorado e mais o Brasil mergulhou de cabeça no mapa da fome na miséria desemprego e Moro vem com história de corrupção são razões também para ele não ser superestimado do meu ponto de vista o Moro tem que ser tratado como candidato que é uma variante de Bolsonaro uma espécie de variante ômicron ou delta do mesmo vírus e assim ele vai ter que ser tratado vai ser tratado com vacina e a vacina é pancada nós não vamos deixar esquecer por mais que a Globo tente tampar isso que ele saiu da magistratura desonrado e que ele era bolsonarista desde sempre ele foi sondado para o ministério ainda no primeiro turno da campanha em 2018 assim revelou Paulo Guedes não tem por que estar mentindo já que é amigão do Moro enfim o jogo começa a ser jogado começa a ganhar um pouco de nitidez mas a gente só vai saber mesmo quem serão as peças do tabuleiro lá para o ano que vem para março abril do ano que vem por enquanto a gente vai o próprio Moro tenho minhas dúvidas ainda se de fato ele vai ser candidato eu tenho a impressão de que ele só vai bater o martelo nesse sentido se de fato ele tiver a convicção de que Bolsonaro se desidrata enfim então ainda temos um chão aí pela frente antes desse quadro se definir pessoal olha só eu 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 teria outras questões para tratar com vocês mas de fato eu vou ter que encerrar agora aqui por conta de compromissos do dia de hoje então não é algo que eu vou ficar se repetindo eu gostaria muito de debater com vocês algo que eu vi hoje de manhã um rapaz em São Paulo arrastado algemado na moto do policial estaria com tabletes de maconha na mochila como o trânsito estava engarrafado ele tentou fugir de moto a moto dele bateu e o policial para driblar o engarrafamento amarro algemou na garupa da moto e saiu quase que arrastando esse rapaz pela avenida lá de São Paulo enfim e óbvio que não é mera coincidência se tratar de um jovem negro pouco me importa se ele estava carregando maconha ou não estivesse carregando maconha mas é mais um ato de racismo do aparato de segurança pública até quando isso vai continuar que é todo dia então são cenas que indignam hoje a gente começou saudando decisão judicial de largo alcance progressista mas a gente também não mas a praxe é essa infelizmente a praxe é essa da polícia de São Paulo no tratamento de só vou me convencer que isso não é racismo quando me apresento quando apareceu uma cena que eu também não quero ver não quero que aconteça mas um menino jovem louro de olhos azuis morador da Vera Souto aqui no Rio de Janeiro sendo tratado dessa maneira algemado numa garupa de morto aí eu começo a parar pra pensar se não se trata de mero arbítrio da polícia mas até lá é arbítrio racista o arbítrio a violência policial o abuso de autoridade o abuso de poder tem alvo e o alvo são sempre esses a população negra sejam delinquentes ou não sejam delinquentes estejam praticando delitos ou não estejam praticando delitos a polícia não pode se comportar dessa forma isso é abuso de autoridade racista bom galera vou me despedir por aqui tem alguma questão aí que o pessoal mas de fato eu já estou com o meu horário apertado aqui não a grande preocupação foi a questão mesmo da sabatina hoje então penso que já já está conversando perfeito pessoal então tá então hoje a gente abreviou só um pouquinho também normalmente eu fico uma hora estou saindo 15 minutos eu acho e quarta-feira estamos de volta com mais hora 13 boa semana forte abraço muita luta cuidem-se olha o homem que vão por aí e aqui já me posiciono não tem que ter carnaval não tem que ter réveillon não tem essas autoridades públicas brasileiras tem que aprender a liderar o país as cidades os estados não pode ter a pandemia não foi embora e agora que nós alcançamos um estágio graças à vacinação um estágio em que estamos chegando perto de superar a pandemia nós não podemos flexibilizar esse ponto então não podemos ter grandes eventos aí com grandes multidões é a minha opinião então forte abraço e até a quarta que vem es o o a o Vamos lá.